Música Esse é o treinamento dos grandes heróis O que a galáxia precisa de nós Nós vamos treinar pra ser superiores Somos encanadores Química não entende, não só lido ou gasoso Sem líquido, só viscoso Correndo esse polimorfo, posso me modificar Pra tudo eu sou capaz, fui assumido por bem E também por vilgax Eu posso ir rachejando, voando pela cidade Senão vou me levantar, então copiar a gravidade Me mexendo, prendendo nomeado de gosma Me pegou na luta, que situação pegajosa Toco logo o fogo, queimando de imediato Planta, lança chamas, vai levar do fogo o fato Pironita ou Floralna, eu sou muito melhor Controlando as plantas que estão ao meu redor Poderes combinados, explosões eu vou criando Junção do fogo juntamente com o gás metanos As plantas já cansadas, buscando o seu lugar Se plantam um problema, pode vir e me chamar Acromático a solução, ataques refutados pela absorção A esperança trará vitória Conhecido como guardião de Petrópia Absorvendo como um corte Devolvendo ataques ainda mais fortes Bonto pra aguentar até a força de Vilgax Vamos cumprir a profecia Tetrax Olha meu rosto, sinta espanto O que habita debaixo do manto A camuflagem que mantém segredo Acho que o inverno chegou mais cedo Tipo fantasma, necrofrigiano Sou intangível, trazendo frio Levanto o voo pra um só ataque Tá sentindo calor frio Enormossauro com a força ancestral Sempre crescendo com poderes comunal A força ilimitada, o ataque decisivo A vitória é garantida Baixa só, ouvir meu grito Esse papo de supremo parece até piada Igual a você, albido, imitação barata Sempre me levanto e maior eu vou ficar Dessa vez não meteoro, pode me parar Essa conversa já passou do ponto Esse relógio me tornou um monstro Vamos treinar pra superar as dores Somos encanadores Preciso ser superior Pra orgulhar o meu avô Vamos sim nos reunir Mande os soberanos pra longe daqui Meu ego deixo para trás Sozinho eu não sou capaz Eu tenho que lutar pra proteger todo esse mundo Pois eu tenho o universo no meu pulo Composições ou formadas Rimas, melodias e notas Tentando artisticamente sentimentos mais fortes Igualmente uma batalha consistirá em vitória Indicando aos inimigos Terapia de choque Cerebro crustaciano Mais sábio eu vou ficando Mesmo contra os vingadores Ainda vou me sobrepor O voo de galvo evoluído Sem erros Mas e o albido Mostrando minha vantagem Que é superior Atirei não, ataque com minha velocidade Sempre vou aprimorando Aerofibiano Cruzando todo o céu No universo por um tris Chamando a área mais relógios do Homem e Tricks Não dá pra acompanhar Então é hora de voar Só é limite Descora XLR8 Até acelerado Possa avião Não é rajato O primata que acompanha A junção com uma aranha Escalando a parede Pulando de galho em galho Não importa as circunstâncias Você sempre está pra baixo Arachnachimp De aranha simia Ainda não sabia Tem arachnofobia Os DNA aliens Parados no lugar É isso que eu chamo De teia alimentar RAT Te mostrando o contrário Esperava outro alien Achou errado, otário Tá caçando briga Vai tomar um pau Você tá se achando Vou te mandar a real Aliens que vieram Todos são bobagem Se quer vencer mesmo Então só chama o RAT Opoplexiano Quem liga na verdade Eu dei sua porrada Até na gravidade Eco, eco Um, dois, três, manchal Que é bom Sou o supremo Vai cair perante o aparelhão Puro silicone Eu sou evoluído Recomendo o uso De fone de ouvido Auto-multiplicação Eco-localização Se chegou perto de mim Vai cair aos meus pés Sonoroseano Uma luta Então vamos Pra que chama um Se eu posso ser dez Arrogança Que te destrói Somente unidos Nós somos heróis Vamos lutar Pelos nossos valores Somos encanadores Preciso ser superior Pra orgulhar o meu avô Vamos sim nos reunir Mande os soberanos Pra longe daqui Meu ego deixo para trás Sozinho eu não sou capaz Eu tenho que lutar Pra proteger todo esse mundo Pois eu Tenho o universo No meu post Poder liberado E totalizado Para o tratador Do hominê tris A realidade É uma entidade Se a pretência Se a pretência Se a pretência Se a pretência A raça absoluta A lei da consciência Esse é o poder Que vira A onipotência A paz superará Uma forma suprema Pensamento de Temericos E serena Preciso de vocês Sempre a mesma conversa Vamos me ajudem Salvem o planeta Terra É hora do herói Não é problema meu Mas se o universo acabar Será o fim Já deu Não é sobre vocês Não é sobre mim O universo inteiro Está perto do seu fim Toda a humanidade Planetas e cidades Todos serão Devastados Pelo aniquilar Não vão ajudar Me escute bem Não sou o que eles querem Mas sou o que eles têm Vamos me ajudem Acabar com esse inferno Aceito Aceito Recriar o universo O universo ROT Te mostrando o contrário Esperava um anime novo Errei Achou errado Otário Se liga Não teve graça Claro que teve Foi hilário